A cartilha está na sua quinta edição, é uma cartilha que foi lançada originalmente em 2008 e, portanto, a Advocacia-Geral da União veio lançá-la agora no Senado Federal. É uma cartilha que trata de orientação sobre condutas vedadas na legislação eleitoral. Ela se destina a uma orientação aos agentes públicos federais quanto ao que pode ou não pode ser feito durante o período da campanha eleitoral. É um serviço que a Advocacia-Geral da União presta e que tem, portanto, como público destinatário os agentes públicos federais. E, nesse sentido, é um serviço que vem sendo prestado já desde 2008 e que é atualizado de dois em dois anos, de acordo com o avanço da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse momento, a Advocacia-Geral da União tem essa missão princípua de buscar a prevenção apenas desses ilícitos eleitorais, dando essa orientação. Ela não tem nenhum caráter normativo e se destina apenas à orientação. Isto já é uma iniciativa da AGU desde a época do ministro Toffoli, agora está tendo sequência com o doutor Fábio Medina e nós da Justiça Eleitoral realmente prestigiamos essa iniciativa porque contribui para a racionalização, contribui para a redução também da judicialização, uma vez que os agentes públicos ficam conhecendo os seus limites numa legislação que hoje é muito complexa.